Mãe, eu quero muito te conhecer. Beijos. Olá pessoal, eu sou Cristina Blom. Estou aqui para apresentar uma matéria para vocês com a Fundação Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda. Estou aqui para apresentar uma matéria para a Fundação Pessoas Desaparecidas Brasil. Elane está à procura da sua mãe biológica, Vera Lúcia da Silva. Elane, conte-nos alguma coisa. Elane fala muito pouco português, mas vamos tentar. Eu sou a Elane Cristina da Silva, eu procuro minha mãe. Aqui em minhas mãos nós temos o papel da adoção da Elane em Curitiba, no Paraná, na vara da infância e juventude no primeiro ofício. Esses são os papéis de adoção de Elane. São pouquíssimas provas, mesmo porque as certidões de nascimento não vêm com o nome da mãe e do pai biológico, mas com o nome dos pais adotivos. Eu tenho uma foto aqui da Elane, a foto do passaporte, quando ela veio para a Holanda. Quantos anos você tinha quando você foi adotada, Elane? Eu tinha dois anos. Você tinha dois anos de idade quando veio para a Holanda com seus pais adotivos. Sim. Muito obrigada, Elane. E esses aqui é o registro dela. Conta como pais de nascimento, os pais adotivos. Então sabemos que isso aqui foi tudo arranjado. Isso é minha mãe biológica. Essa é a foto da mãe dela. E como vocês entenderam, ela acabou de dizer Mãe, eu quero muito te encontrar. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. Foi o Senhor que nos formou, foi o Senhor que nos fez. O Senhor nos conhece. Antes que nos formássemos no ventre da nossa mãe. E a Ti nós recorremos. A Ti eu recorro junto com esses que têm as mãos unidas. Para Te pedir luz para o caminho. Para Te pedir a bênção nesta busca. O Senhor nos diz que se buscarmos o Senhor, nós o acharemos. Isso me traz ânimo e esperança. Quando nós buscamos os nossos pais, nós também o acharemos. Que estes que buscam os seus pais biológicos, que têm um sentimento que os faz voltar às suas raízes, possam encontrá-los. Deus que estas cenas, quando forem transmitidas pelos meios de comunicação, possam encontrar a mãe, o pai, quem sabe os irmãos, e trazer consolo a estes corações. Por isso eu te peço que com o Teu Espírito, desde já, o Senhor console estas vidas. Console estes corações. Eu te peço, em nome daquele que é digno, em nome de Jesus. Amém. 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 Não é bom. Onde nós estamos apresentando uma matéria sobre as crianças Adoptadas pelas famílias holandesas Que hoje estão aqui justamente para procurar Você, você que é pai, você que é mãe Que tem o seu filho, que foi adotado por alguma família holandesa Nós estamos com um sonho Queremos vocês de volta Eu quero a minha família de volta Todas as crianças que estão aqui estão procurando por vocês Nos ajude, é um apelo Tchau, beijos e pacíficos 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 Tchau, beijos e pacíficos